Música 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 Todo mundo passa por merda nessa mala Todo mundo passa por merda nessa mala, pode crer Só que quem passa por ela, tem que fazer por merecer Tem que sobrer, vive meio lá Infelizmente você luta muito, só que hoje não vai levar Música É, mano Da hora, da hora, satisfação total, pô Vamos lá pra votação Quem acha que é mais criativo? Do primeiro round Começou aqui, né? Foi a MC Gabi, faz barulho Quem acha que é mais criativo do primeiro round Foi a MC VK, faz barulho 1 a 0 VK 1 a 0 a dupla de K, certo? Segundo round, HMN vs HS Música Vai da merda, vai da merda, vai Vai da merda, vai Vai da merda, vai da merda Ai, se eu põe a mão pra cima com aquilo vai dar merda, caralho Quero mal, quero mal A talha porra tem o quê? Só que A talha porra tem o quê? Só que E agora vai escorrer? Só que E agora vai escorrer? Só que Pega ele Eu não quero ser o principal, você não consome Eu quero o filme todo, tipo Ayrton, a cena vem pro meu nome Aí, você chegou a essa visão que você tá dormindo Na verdade, o roteiro não é pra ficar sério, estilo de Chigalpino Aí, você pode crer nesse esquema A cena vai ser seu nome, mas seu nome não vai ser cena Então, você pode crer na cena Você só quer ficar sério, eu tô com o nome da Bahia Não é a cena, moleque, que eu chego agora na realidade Dindo sinceridade, por isso agora eu demonstro realidade Moleque, agora eu sou o talés Não quebra meu nome na cena, que passa por uma progressão de mulheres Progressão de mulheres, mas igual você Gostei seu coração, com isso meus talés Então, você pode crer seu vagabundo Igual as mulheres, elas respeitem, referem o respeito Que é mastigar meu conhecimento na correria Se quer mastigar meu reconhecimento, tem que ter muita prataria Já pra entender, moleque, agora que você é mongão Eu sou o abisomem, você é mongão, cuidado que eu sou o sol Se lembra meu nome, eu chato na cega-cidade Eu fico nessa, eu gosto de nem tudo, eu fico que tem muita verdade Então, pode crer no mundo, por causa da clara pela cidade Você fala muito, mas não sabe quem é calamidade Você é com isso, a verdade, porque agora está 2 a 0 Porque eu não posso simpatia, no fim das contas, eu sou sincero E aí, moleque, agora no fim das contas, tem caô Me chamam antiracêntrico, mas no fim das contas, não pago do que eu não sou Será que é o terceiro? Quem acha que deu o terceiro round e faz barulho? É, mano Não sei se o ZM se considera, mas vamos pra votação Considera? Demorou o terceiro round, então, mano O terceiro round vai ser quem ganhou daqui contra quem ganhou dali, certo? H.S. vs. BK Paulo Galo, DJ Goró Terceiro round, BK vs. H.S. Aquele clipinho, hein? Aquele clipinho, hein? Aquele clipinho Só pra olhar a mão pra cima Quem passou desonorante O que diz carangue? Sank! Pelo a mão pra cima Quem passou desonorante Essa terra quer o Z Sank! O Z Me prontinha pra se matar Não fico certo Não racinei Não é um roubei Te luta straight SraLiga do site que hoje você não passa Você que é bom a ser com ela Você que apagá O bilan vai ser e ele conhece as bielas Mano, eu odeio quem me chama de Trevor Aprenda uma coisa rapista, porra Eu sou o novo meu, o pior novo que me fita Eu não sou trapetar, eu sou artista Eu não sou trapetar, mano Fazendo um bagulho agora é alca-suz Fugou de alca-suz, mano, eu tô A personificação do MPB e do blues A personificação do MPB, então eu fico cantando Porra, quero ver você fazer Uma letra mais foda do que um caidano Tá ligado que a arte É o meu estandarte Você tá ligado que você não chega nem aos pés Do churro com arte Você que deu nessa vida, que você vai pedir socorro Eu não quero ser caidano Que nem meu pior, ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Dá pra entender na disposição Porque eu sou trampo nem me sinta Ou será que essa aqui é minha alucinação É sua alucinação? Então você tá louco de papel Você encontra a velha guarda Quando eu te matar e você vai pro céu Então você tá ligado que agora É o meu amor Porque você quer matar uma pedra Só que você não chega nem aos pés Ninguém daqui vai pros céus Eu vou explicar a disciplina Que nem o crioulo falando sobre esse bem Aqui ninguém vai pros céus Não existe amor em Londrina Que gosta de mim Moleque agora Cê não soca de maloca Não vou só de porra Eu colo em qualquer de droga Você não fala que existe amor em Londrina Porra, porque eu pego o amor Quando eu pego o Mike Faço minha rima Mesmo falando que hoje Nós tá aqui na zona norte Mesmo pegando o amor É pelo amor que eu causo o amor Ó, ó Manda mais aquilo Eu tô me enriando Mas você sabe que no bagulho Vem que vai nem que vai pro pódio Manda tá ligado Como eu disse Manda agora é rima de Alcaçuz Manda fala sobre pegar o amor Do uma vitória Do uma vitória Do uma vitória Do uma vitória No um inglês notifica Que não vira todas Quem pegou o amor Foi pegado na cruz Ai Vai Ficote escra na banho Vamos lá Vamos lá Para votação Porque na batalha do Galha É só um que ganha aí Um Outro A banha Na batalha do Galha É só um que ganha aí O outro A banha Na hora Vamos aqui Começou aqui Quem acha que a BK Foi mais criativa no terceiro hobby faz barulho, o que acha que o HS foi o mais melhor time do terceiro round faz barulho? HS e Gabi, próxima fase, salva de palmas para DKOMM! Caramba, monstro! Aqui é só um fico aí, eu tapoia, cadê os meus? Os meus criados! Tchau, 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 tchau!